Igual a ela, a mulher responsável por tudo. Mas, senhora, quem é essa mulher de quem está falando? Responsável de quê? Culpada de quê? Que briga é essa com os Aragão da Rosa? Não estou entendendo nada, senhora. Mãe, calma. Camila, vai embora, por favor. Sim, vai embora, por favor, vai embora. Me desculpa, mas confundi você com uma pessoa que conheci há muitos anos. Não, 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 confusão nenhuma, senhora. A senhora acabou de me dizer que sou igual a mulher que causou essa briga. Então, me diga, quem é essa mulher? Porque, obviamente, não sou eu. Camila, já chega. Olha como está minha mãe. Olha, sim. Sim, a senhora conheceu a minha mãe. Ela teve uma filha. Por acaso seu nome era Isabel? Hã? Seu sobrenome era Blanco? Senhora, por favor, diga o que eu preciso saber. Camila, por favor, já chega. Olha o que você está fazendo com a minha mãe. O que você quer? Que ela morra de um ataque de ansiedade? Por favor, chega, Doris. Por favor, leva ela para o quarto e dá alguma coisa para ela se acalmar. Sim, claro. Vamos. Max, me desculpe, Max. Honestamente, eu não queria que a sua mãe ficasse assim, mas eu realmente preciso saber. Agora você vai me explicar quem é essa mulher com sobrenome Blanco e o que ela tem a ver com isso. Me diz, Sebastian, por que está vestido assim? Só falta me dizer que essa é a moda na Espanha. Está parecendo um padre de verdade? Pai, deixa eu explicar, tá? Seu pai entendeu que foi uma brincadeira sua ter chegado vestido assim? Meu amor, você está parecendo um galão. Está lindo. Me mostra o diploma de advogado pelo qual eu paguei todos esses anos. Quero vê-lo. Quero pendurá-lo aqui no meio da sala e contar para todo mundo que meu garoto se formou em Direito Internacional. Pai, me escuta. Isso aqui é... Não se preocupe, filho. Vamos ter muito tempo para você me contar como foi tudo por lá. Mas nesse momento, temos que comemorar porque agora eu tenho todos os meus filhos aqui comigo. Irmão! Sebastian, irmão! Até que enfim você chegou. Tudo bem? Tudo bem? O que está acontecendo aqui? Ai, meu Deus do céu! Julia, tudo bem? Também senti muitas saudades. Como foi? Tudo bem e vocês? Tudo bem? Tudo bem? Então a guerra entre os Aragão da Rosa e os Lopes Mendes começou por causa de uma mulher. E quem era essa mulher, Roger? Obrigado. Era sua mãe? Foi uma amante do meu pai. Seu tio Augusto traiu a minha mãe com essa mulher. Mas e como você sabe disso? Uhum. Minha mãe me contou. Achei a Amélia. Ela foi mais uma vítima nessa guerra toda. Uhum. E foi por isso que meu tio Falso te deu esse nome. Para homenageá-la. Sim. Disse eu sei. O que eu não entendo é porque meu pai continua tão obcecado com essa guerra. Depois de tanto sofrimento, já não chega. Mas agora você entende o porquê do meu ódio por essa família? Hum? Porque por culpa deles eu fiquei órfão. Roger, mas me diz a verdade. Você sabe quem é essa mulher? Ou está escondendo ela de mim? Me desculpe, Max. Eu sinto muito. Eu sempre estragando tudo. Mas o que sua mãe me falou ficou gravado na minha cabeça. Que mulher é essa de sobrenome blanco que você perguntou pra minha mãe, Camila? Max, eu acho que a sua mãe sabe coisas sobre a minha mãe. Eu preciso falar com ela. Por favor, eu te peço, por favor. Não, Camila, não. Nem sonhando. Você viu como ela ficou? E eu não entendo o que a minha mãe pode saber da sua. Eu não vejo conexão alguma. Eu acho que você se enganou, Camila. O quê? Como que eu... Camila? Que surpresa. Estou atrapalhando? Não. Pelo contrário. Sou eu que estou atrapalhando. Então vou obedecer o mandamento número 11. Não atrapalhar. Licença e me desculpa por tudo, Max. Você está levando muito a sério essa história de ajudar essa menina, hein? É uma longa história. E por que não me conta tudo com o vinho? Que pena que você chegou no meio de tudo isso, Sebas. Mas atacaram o Xavier. Como? Não, não. Mas ele está bem. Bem, foram os Aragão. Queriam matá-lo. Mas por que não acabaram com essa bendita rixa, pai? E agora ela está mais forte que nunca. Esses desgraçados quiseram matar um dos meus filhos. E vão me pagar. Estou vendo que nada mudou por aqui, né? É. Por que você não sobe e descansa um pouco? Você deve estar cansado. Não, não, Otávio. Eu prefiro visitar o Xavier. Isso vai alegrar o seu irmão. Você tem a minha permissão. Se quiser, vamos juntos. Eu vou ficar lá. Vamos. Certo. Meu pai sabe da história inteira. Ele deve ter conhecido essa mulher. A amante do tio Augusto? Eu já te disse tudo o que sabia, Amélia. Meu pai não vai me contar nada. Mas a minha mãe com certeza vai. Fico feliz que você se preocupa com sua família. Do que você está falando? Por um momento eu pensei que não ia tomar as dores e o sofrimento que os Lopes Mendes nos causaram. Mas vejo que sim. Eu fico feliz. Eu te conheço, prima. Eu te conheço. E eu fico feliz que você entenda que ninguém que vem desta família é digno de algum tipo de misericórdia. E muito menos de amor. Hum? Te vejo depois. Eu preciso saber quem foi essa mulher que começou esta guerra. E se ela estiver viva? É a única que pode me ajudar a acabar com esse ódio. Até que enfim você chegou. Sueli, Sueli, Sueli. Você não sabe o que aconteceu. Não tem ideia do que aconteceu naquela casa. Estou assustada. Olha as minhas mãos. Estão tremendo de nervoso. O que você fez dessa vez, Camila? Não fiz nada. O que eu ia fazer, Sueli? Sueli, só fui me desculpar com a mãe do Max e assim que ela me viu, se assustou. Alguma coisa você deve ter feito para ela. Ninguém se assusta porque recebe um pedido de desculpas. Não estou te falando. Eu não fiz nada. O que me deixou chocada foi que essa senhora achou que eu era outra pessoa. Me confundiu com a culpada da guerra entre os Aragão da Rosa e os Lopes Mendes. Como? De onde essa mulher tirou isso? Eu não sei. Não sei. Mas acho que ela acabou me confundindo foi com a minha mãe. Claro. Sueli, ela disse que essa mulher era igualzinha a mim. Você já pensou se essa senhora conhece a minha mãe? Sim. Eu vim para ver como a sua mãe estava, mas depois do que a Camila fez, né, com certeza é melhor deixá-la descansar. É. Que falta de consideração e respeito à visita dessa garota, Max. Você precisa controlá-la porque senão ela vai continuar abusando. Não, Astrid. Aliás, como está o seu irmão Xavier? Bem melhor. Ah. Graças a Deus, ele chegou a tempo no hospital e foi atendido imediatamente. Ah, graças a Deus. Sim. Max, você acha que foram... Que foram os Aragão? Você acha que foram eles? Ah, claro. É evidente que existe uma concorrência ferrenha entre as empresas pelo mercado de cosméticos, mas daí atacaram uns aos outros. O que acontece é que essa rixa entre as duas empresas começou antes de se tornarem concorrentes. A guerra começou com as famílias e depois foi para os negócios. E por que que eles brigaram? Na verdade, eu não sei. Meu pai nunca fala sobre isso. Só sei que há uma história de guerra, ódio e morte entre ambas as famílias. Mas se é assim, então... A sua mãe deve saber muito bem o que aconteceu. Prefiro não remexer essas coisas com a minha mãe. As poucas vezes que eu tentei, ela entrou em crise. Como hoje, por exemplo. Eu admiro tanto a sua mãe. O que ela criou e educou um filho maravilhoso. Um cavaleiro. A Umbrind. A ela e a você. Camila. O fato dessa mulher ter te confundido com alguém não significa que esse alguém seja a sua mãe. Mas com quem ela vai me confundir? Eu sei que tem um rosto comum, mas não é pra tanto, Sueli. Essa mulher sabe de alguma coisa e ela tinha certeza que eu era outra pessoa. Será que eu me pareço com a minha mãe? Não, não, não. Chega, chega. Você está ouvindo o que diz, Camila? Ela... Ela te disse algum nome? Algum sobrenome? Disse... Disse algo sobre você especificamente? Não. Então, Camila, então... Olha, eu não quero te fazer sentir mal. Mas você está tão desesperada em encontrar sua mãe que está vendo pistas em tudo. E principalmente onde elas não existem. Que pena dessa senhora e do Max. Um nome. É disso que eu preciso, Sueli. Um nome. Meu Deus, meu Deus. Me ajude a conseguir um nome. Por favor, me ajude que eu me encarrego de cuidar do resto. Por favor. Rosa Blanco. Você é culpada por essa guerra. E pelas desgraças entre as famílias. Meu irmão morreu por sua culpa maldita. E tomara que você esteja morta de verdade, filho. Ele também. Tomara. Você está de bom humor hoje, mãe. Fico feliz. Está melhor? Porque deveria estar mal. Max, aquela garota de ontem à noite, de onde você conhece? Camila? Essa é uma história meio louca. Lembra que no outro dia eu... Eu te disse que havia conhecido uma garota que... Que me quebrou o nariz. Que me conquistou em menos de 24 horas. Uhum. Essa é a Camila. Uhum. Depois disso, bem, eu quis ajudá-la e a contrataí na mascarada. Ui. Então essa garota é uma garota problema, não é? A senhora nem imagina, mãe. Por isso... O que a senhora disse ontem à noite que... Que ela se parecia com uma mulher que a senhora conheceu. Isso é verdade? Sim. Sim, mas nesse momento eu não consigo me lembrar como ela se chama. O que me pergunta é por que Deus permitiu que você conhecesse essa garota? Como? Porque Deus permitiu que nós nos conhecêssemos. O que tem de estranho. Uma simples coincidência. Para Deus não existem coincidências. Se você conheceu essa garota... Foi por algum motivo. A senhora Ezequiel, você me assustou. Eu estou concentrada nisso porque aprender os nomes de todos esses produtos não é fácil. Por exemplo, máscara. Comecei a procurar máscaras de carnaval e descobri que na verdade é o tal do rímel. Eu já disse que você trabalhar nesse depósito atrás de umas caixas era um despediço. Você não gostaria de ser secretária? Ou assistente? Digo, para... para aparecer mais? E para que o senhor quer que eu apareça mais? Não, senhor. Está muito enganado. E o primeiro que mexer comigo vai perder todos os cabelos de tanto que eu vou arrancar. E além disso, eu não sei escrever no computador, nem... nem falar inglês, nem chinês. Com sorte, falo português. Então, obrigada. Estou bem. Mas vai ter que aceitar outro presente que eu vou dar para você. E não aceito um não como resposta. O que acha se eu te pagar um curso para você se formar como secretária executiva? O senhor está falando sério? Meu amor, tudo que eu falo é mais sério que a missa de dormir. Você aqui na minha empresa vai poder estudar, se preparar. Não vai ficar o tempo todo levando e trazendo caixas, não, senhora? Ah, bom. Isso eu aceito, senhor Ezequiel. Eu sempre quis estudar. Que chefe bom que eu arranjei, hein? Que sorte. Bate aqui. Não concordo com o estilo de maquiagem que eles fizeram. Todas as mulheres têm medo de errar na maquiagem. E se mostrarmos uma maquiagem tão difícil, estaremos dizendo que a única maneira de conseguir se maquiar bem é com a ajuda de um profissional. E eu quero que as nossas clientes sintam que se maquiar com os nossos produtos é fácil e que elas mesmas podem fazer isso e ficar parecendo uma modelo. Estou em reunião. Se estiver muito ocupado, eu te ligo mais tarde. Não, não, não se preocupe. Por favor, faz a mudança que eu pedi e nos vemos depois. Rápido. Vamos, meninas, por favor. Todas lindas vão indo. Vamos? Vamos? Pronto. Sou toda a ouvidos. Quero te ver. Tem tempo hoje? Ai, Sebastian. Você sabe que eu morro de vontade de te ver. E ainda mais pessoalmente. O que acha se... se nos encontrarmos no lugar de sempre? Você precisa conhecer o trabalho desse fotógrafo, Max. É maravilhoso. Nada tradicional. Tem uma proposta moderna. Global. clara. Simples. E sintonizado com o jeito da mascarada. Por falar nisso, eu amei a nossa pequena reunião de ontem. Eu espero que possamos repetir. Está muito bom, Astrid. Você está de parabéns. Acha mesmo? São rostos de mulheres de várias etnias, com maquiagem extravagante. Uma campanha direta dos produtos da mascarada. Maquiagem, vaidade, glamour, exclusividade. O que as pessoas gostam. Eu achei tudo perfeito, Astrid. Com certeza você está fazendo bem a fundação. Continue assim. Mas o que esse idiota pensa? Que pode me deixar falando sozinha aqui e me ignorar desse jeito? Por favor. Mas você vai cair na minha rede, Maximiliano. E quando cair, eu vou te deixar sem um centavo. Sem dinheiro, você não vai ser tão atraente. Ai, que bom que já posso te ver. Estava quase entrando à força nesse quarto de UTI. Cuidado, cuidado. Ai, senti muita dor, desculpa. Já me sinto melhor. E feliz porque o nosso irmão se adignou a voltar. Bem, eu queria fazer uma surpresa para vocês. Mas eu não sabia que você estava internado. Se não, eu teria vindo antes, com certeza. Bem, eu vou deixá-los a sós para que coloquem a conversa em dia. E eu sei que nesse momento vocês vão achar que é algo inútil, mas a sua irmã caçula vai organizar a festa de 18 anos. Porque vocês sabem que para mim isso representará a minha independência do meu pai. E vou morar sozinha onde eu quiser. Você esqueceu com meu papai, Julia. Ele não vai deixar você respirar sem a sua permissão. Eu vou ensinar vocês a se livrarem do controle paterno. Claro. Eu amo vocês. Fico feliz em vê-los. Juntos, vivos e saudáveis. Tá, tá, tá. Tá bom. Tô rindo. Sim, melhor. Me fala de você, Seba. Como foi o curso de Direito? Quantas mulheres deixam na Espanha. Só via. Eu não fiz esse curso. Eu sou outra coisa. Camila. Camila, espera um pouco. Agora eu não posso, Max. Já estou atrasada para uma entrega. Olha, quem é seu chefe? E eu, não é verdade? Então não se preocupe que as entregas podem esperar. Ah, eu preciso falar com você sobre o que aconteceu ontem na minha casa, quando você foi pedir desculpas pra minha mãe. Ah, sim. A sua mãe já sabe quem é a mulher que se parece comigo, te disse como se chamava ou continuou gritando desesperado como... Não. Desculpa. Não, eu só fiquei preocupado pela tua reação de ontem. Por que você se desesperou quando minha mãe te falou dessa mulher? Ah, Max. Essa é uma longa história. Se eu te contar toda a história, as maquiagens vão vencer aqui neste depósito. Então por que não tomamos um café? Enquanto caminhamos, você me conta essa história. Sim? Ok, está bem. Mas se me chamarem atenção, eu vou colocar a culpa em você, hein? Ah, fica tranquilo. Você se lembra que eu te disse que existe uma boa chance de a minha mãe ter aparecido? Sim. Bem... Como assim outra coisa? Não estou entendendo. Eu fui para o sacerdócio, Xavier. E sou isso. Um sacerdote da Igreja Católica. Você está tirando sarro de mim? Como assim sacerdote, Sebastião? Como aqueles que rezam missa e usam batina? Xavier... Quando eu cheguei na Espanha, fiquei louco. Ia mal na universidade. Bebia. Usava drogas. A única coisa que eu pensava era no ódio que meu pai plantou na gente contra os Aragão. E também no amor que eu senti pela Amélia. Mas eu não estava muito bem, irmão. Estava muito mal. E sentiu o chamado divino? Decidi entrar em uma igreja para... Procurar algo. Uma esperança mínima que fosse que me ajudasse a continuar vivendo. Assisti a missa da última fileira. E aí me lembrei quando... Quando nosso pai nos levava para a igreja. Me lembrei de vocês. E senti uma aflição grande, Xavier. Aí... Chorando... Nesse momento senti que... Que senti que minha vida devia mudar. Deveria ser outra. Tá, tá. Me desculpa, Sebastião. Mas sabe que tudo isso me parece uma grande besteira, não é? O pai já sabe disso? Não. Quis contar para você primeiro porque sei que você não acredita em Deus. Eu vim... Decidido a contar tudo para nosso pai. Mas quando eu ouvi, fiquei com medo. Porque eu não sei o que ele vai ser capaz de fazer quando souber. Você me disse que era ófã. E que cresceu nas ruas... Até uma freia de resgatar. Não? Sim. E... Essa mulher que você procura tão desesperadamente... É a tua mãe. O que acontece... É que eu fui abandonada na rua quando tinha 5 anos. Bem, fiquei sozinha. Sem ninguém. Cuidando de mim mesma. Até que a Madre Isabel me acolheu e... E me deixou morar no Orfanato Cristo Redentor. Aos 12 anos. Você era... Muito pequena, Camila. Como sendo tão... Tão pequena, conseguiu viver sozinha durante 7 anos? Por isso que eu não caio na história de ninguém. Eu sei me defender sozinha. Porque é tudo que eu tenho feito na vida me defender. Mas bem... Acontece que faz pouco tempo que fiquei sabendo que minha mãe me procurou no Orfanato. E quando finalmente me encontrou, voltou a desaparecer. Então você acredita que a minha mãe confundiu você com a sua mãe? Exatamente. Por isso que é muito importante pra mim que a sua mãe se lembre do nome da mulher com quem ela me confundiu. Porque essa é a única coisa que eu preciso. Um nome. Ou algo que me ajude a descobrir o que aconteceu com a minha mãe. Entre, Elba. Entre. Obrigada, Madre Isabel. Entre e sente-se. Obrigada. Bem, eu vim porque... Porque a senhora queria falar comigo. A senhora quer falar comigo, não é? É sim. Sim, Elba. Muito bem. Olha... O assunto é que... O Padre Tiziano e eu estamos muito preocupados com Camila. Uhum. Queremos pedir que você não continue dando esperanças com respeito à mãe dela. Não. Mas eu não lhe dei esperanças. O que eu disse é que tinha intenção de ajudá-la. E é isso que eu vou fazer. Não, é exatamente isso que não pode acontecer, Elba. Por quê? Não, porque... Camila não pode se encontrar com a sua mãe. Ela não pode saber quem ela é. Essa mulher não é boa pessoa, Elba. Essa mulher é uma desalmada. É uma mulher que não tem sentimentos. Que a abandonou quando ela era uma menina pequenininha. Você não se lembra? Ela tinha apenas 5 anos. Sim, sim, sim. Não, não. Disso eu me lembro. Claro, claro. Ai, Madre, mas já passou tanto tempo. Não acha que talvez... Não sei. Essa mulher se arrependeu. Ou quem sabe mudou pra melhor. Não sei. Talvez tenha sido algo de força maior que obrigou a abandoná-la. E agora ela quer recuperar o tempo perdido. Não acha? Não? Ai, Madre. Tá bom. O que tá parecendo, Madre, que... A senhora está escondendo algo e não quer me dizer o que é. Eu sempre achei que minha mãe estivesse morta. Por isso eu nunca procurei. Mas desde que eu soube que ela está viva e que me procurou... A única coisa que eu quero nessa vida é encontrá-la. Vê-la, falar com ela, abraçá-la, sei lá. Claro, claro. Te entendo. Perfeitamente. E bem, sei que você me disse que estava sozinha na busca pela sua mãe, mas... Eu quero te ajudar. Eu gostaria de te acompanhar até... Pra procurar... Não, não. Não, senhor. Esse é um problema meu. E de mais ninguém. Não. Eu mesma. Preciso tentar encontrá-la. Não. Não esquenta e respeita a minha decisão. Ok. Está bem. E já tem outras informações sobre a sua mãe? Usou o dinheiro que te dei pra começar a procurá-la? Não. Quem dera. O que eu recebi foi pra pagar a pensão. O que a minha irmã e eu devíamos na pensão e... Bem, pra pagar a Madre Isabel pelos bolinhos que aquela louca siliconada da Sheila jogou no lixo. Ah... Mas... Então você continua em contato com o Afanatão de Cresceu? E onde fica? Eu gostaria de conhecê-lo. Se você for lá... Não vai querer voltar. Aquele lugar está cheio de crianças. Cheio de fé. Esperança. De amor. Bem, então me leve imediatamente lá. E digo mais. Seu roteiro de hoje acaba de mudar. Sua próxima parada será o orfanato Cristo Redentor. Vamos. Você quer ir mesmo? Sim, claro. Sério? Eu posso te levar. Se não tiver... Vamos. O Xavier já está muito melhor. Ah, eu quero ir vê-lo. Depois eu vou com você, Otávia. Mas agora o mais importante é organizar a minha festa de aniversário. Pra finalmente ter a minha passagem de liberdade e independência da dominação do Ezequiel. Você vai continuar com isso mesmo? Você vai continuar com isso mesmo? Eu amo meu pai. Ele e todos vocês. Mas eu não vejo a hora de gritar ao mundo que sou livre. Por isso esse meu aniversário é tão importante pra mim. Ah, Julia. Quem dera fosse tão fácil. Ninguém, absolutamente ninguém conseguiu sair do controle de Ezequiel. Até parece que você não o conhece. Ele domina até seus irmãos. Porque nem mesmo o Max conseguiu se livrar disso. Ou você acha que ele já não planejou o seu futuro? Não. Porque o meu futuro é meu. E vou fazer o que eu quiser sem o controle dele. Ele não sabe do que sou capaz. Licença. Me disseram que eu podia encontrar você aqui, Julia. Eu queria te contar que cheguei a um acordo e vou ser responsável por todo o sistema operacional da empresa do seu pai. Hum... E o que você acha que eu devo fazer com isso? Ficar chateada? Feliz? Ou o quê? Porque realmente eu não entendo o que isso tem a ver comigo. Bem, é que a partir de agora nós vamos nos ver com mais frequência? Só isso? Quero que você explique ao seu irmão como funciona a empresa. Especialmente a parte de como escolhem as modelos que usam nossos produtos. Isso é sério. Esse assunto é importante. A tua irmã vai explicar como fazemos as coisas e o que fazemos. Sim, pai. Mas eu faço isso mais tarde porque agora eu tenho um compromisso. Será que eu não expliquei bem? Hum? Você não me ouviu bem? Eu disse agora e não mais tarde. Quando eu digo algo é pra fazer e pronto. O que pode ser mais importante que uma ordem dada diretamente por mim? O quê? Ai, pai, por favor. Tenha um almoço com uma amiga. Pode cancele. Hoje você se dedica ao seu irmão que está muito preguiçoso. Você explica tudo o que precisa saber dessa empresa. Entendeu? Não. Falta de respeito. Nossa, o velho está cada vez mais difícil. Não sei como você não suporta. Vai para o seu almoço com essa sua amiga. Eu vou ficar aqui escondido até você voltar. Ai, irmão. Irmão, obrigada. Não deixa ninguém te ver, por favor. É que minha amiga... Esquece. Você está enganada, Elba. Eu não sei de mais nada sobre a mãe de Camila. A única coisa que quero é que minha menina não sofra mais. Não quero que esse reencontro com esta mulher desgrace a sua vida. Madre, mas a senhora não acha que a Camila sofre mais vivendo assim na incerteza? Olha, a senhora sabe que eu conheço esse caso desde o começo. E se, como assistente social, eu não pude ajudá-la agora que sou... Senhora Elba? A senhora por aqui? Não pode ser. Agora vocês são amigas novamente? Você não se lembra que eu trabalhei aqui por muito tempo? O que me surpreende é o que o Max está fazendo aqui. Me disseram maravilhas deste lugar. Ah, sim. Que eu vim comprovar o que me disseram. Meu amor, quando você puder ir à minha casa, porque eu tenho alguns documentos para que você me ajude a revisá-los. E quem sabe encontre alguma coisa que lhe ajude. Sim, com certeza, madrinha. Sim. Vem, sua benção. Que Deus te abençoe, meu amor. Até logo, madrinha. Até logo, Max. Elba! Sim? Ah, é claro. Que cabeça, olha. Até logo. O que minha madrinha veio fazer aqui? Bem, meu amor, estávamos falando sobre uma nova entrada. Estávamos tirando umas dúvidas sobre uma menina nova. Que menina? Eu conheço todas essas meninas daqui. E que eu saiba, não chegou nenhuma menina nova. Bem, filha, é que precisamente... Eu sei que a senhora estava falando sobre minha mãe com a minha madrinha-madre. Não minta pra mim. Não minta pra mim, porque eu conheço quando esses olhos estão mentindo pra mim. Eu sei que a senhora está me escondendo algo. O que não consigo entender é por quê. Camila, se você quiser, pode conversar com calma com a amada Isabel. Eu vou embora e volto outro dia. Não, não. Eu te trouxe pra você conhecer o orfanato onde eu cresci. Vem. Vem, porque nem se eu ficar dois dias seguidos com a amada Isabel, ela vai me dizer alguma coisa. Sua benção. Que Deus te abençoe, filha. Padre, sua benção. Quem é este homem que estava com a Camila? Maximiliano Esquivel, padre. Esse é o filho legítimo do Ezequiel Lopes Mendes. Padre, isso está começando a fugir do nosso controle. Eu acho que está cada vez mais difícil esconder as coisas da Camila. Eu acho que é esse mundo... Se pequena te abençoe, me tre fee. Eu gostei do que, eu Minha sensação e suntem.. Eu me irei com a felicidade cruesta E junto a ela eu trago um beso Que me dê um sida e resposta Vengo com uma maleta Llega de canções Pronto, filho. A qualquer momento você vai se der alta. Vai! Calma, calma, tá bom, calma. O que eu mais posso pedir? Meus dois filhos inteiros? Sebastião? Excelente advogado formado em Direito Internacional E você, filho, logo vai se levantar dessa cama e vai pra casa. Vem, pai, eles ainda não me deram alta. Mas logo vai receber. Logo vai receber. Sabe o que a gente devia fazer? Organizar uma festa. Isso. Uma festa de boas-vindas. E durante o grande Pegamos o seu diploma E colocamos ele no meio da sala Com destaque bem bonito Para que todo mundo veja E que morra de inveja Por não terem um filho advogado como eu. Não, pai, não acho que seja necessário. Além do mais, eu me sinto bem com o simples fato De estar com vocês, com minha família. Bem, eu preciso ir. É. Imagina que essa pressa tem nome de mulher. Tenho razão ou você acha que eu não tenho? Sim, pai. Eu vou ver uma mulher. Vai sim, filho, vai. Vai lá e deixa a sua marca. Porque um Lopes Mendes, Que não seja mulher mesmo Não é meu filho. Pai E quem? Outra vez caiu na secretária eletrônica. Será que aconteceu alguma coisa? Onde está, Amélia? Saiu faz pouco tempo. Foi a sessão de... Não sei o que ali, mas vai, já volto. Você não minta pra mim. Onde está a sua irmã? Não sei, pai. Saiu. Relaxa. Eu sabia que isso ia acontecer, papai. Eu fiquei sabendo que o Sebastião Lopes Mendes Chegou faz pouco tempo ao país. Não seja traíra, Fernando. Por que você fez isso? Aqui pera o teu parque bem tranquilo. Eu sei que a Amélia sempre vai lá. Vamos atrás desse infeliz. E vamos dar uma grande surra de boas-vindas. Vamos deixá-lo quase morto Para que ele entenda Que eu não vou permitir que ele encante A minha filha de novo. Vamos fazer ele voltar pra Espanha De onde ele veio. Aquele é o Joãozinho. Você sabe o que esse moleque me disse Quando eu perguntei se ele conhecia o mar? Que não o conhecia. E não sabia se era redondo ou quadrado. Como é possível que o menino da cidade Não tenha ido à praia? Não... Não tenho visto o mar? Não... Aquela é a Helena. E eu a chamo de Helenita. Ela tem um probleminha no pezinho. Porque quando era mais novinha Teve que dividir Um par de sapatos com seu irmãozinho. Não tem dinheiro nem pra comprar um par de sapatos. Não, e às vezes precisamos fazer milagres com a comida. Porque eles podem parecer Magrinhos e fraquinhos. Mas comem muito. Por isso é que eu vendo os bolinhos. Porque com isso eu os ajudo. Você vai me deixar vender bolinhos na masgarada? Ou vai ser contra como a Sheila? Não, não. Sinto muito, mas você não vai poder continuar vendendo nada. E não vai brigar comigo. Não vai vender nada porque não vai ser necessário. Eu vou te ajudar através da Fundação Mascarada. Aquela que a estreia te cuida. Pra que a gente no afanato Receba uma ajuda mensal. Uma ajuda financeira. O que você acha? Uma benção? Eu acho que isso é uma benção. Mas... Eu acho muito bom que o senhor tenha feito esse trato com meu pai. Imagino que depois de toda essa explicação que me deu, Nossos computadores nunca mais vão falhar. Agora, se nos dá licença, estamos muito ocupadas. Ok, sim. Desculpa. Nos vemos amanhã? Uhum. Licença. Quem é? Esse cara é muito estranho, Otávia. Aparece do nada. Me trata como se me conhecesse a vida toda. Não sei o que faz na empresa. E agora vai trabalhar aqui e tudo? Julia. Vai dar uma voltinha, por favor. Eu tenho um assunto muito importante pra falar com Otávia. Ok, papai. Mas olha, já estamos organizando minha festa de 18 anos e vai ser maravilhosa. Claro. Me digam a hora e o lugar e lá estarei comemorando a sua transformação em mulher. Uma linda mulher. E assinando o cheque, papai. Porque não é qualquer festa. É a festa. Posso te ajudar em algo? Por que o Sebastião não me disse a verdade de uma vez? Por quê? Ele não me mostrou o seu diploma de advogado assim que chegou. Se foi pra isso que eu paguei. Bem, ele tinha que arrumar as suas coisas e cumprimentar toda a família. Você não abre a boca pra dizer nada inteligente. O Sebastião não vai me mostrar nenhum diploma. Simplesmente porque ele não tem. Porque o Sebastião, na verdade, é um padre. Pare aí mesmo, Lopes Mendes. Porque nós também queremos lhe dar as boas-vindas. Imaginei que a qualquer momento faria isso, né, senhor Fausto? Como está? Como está, Roger? Fernando? Sacerdote? Então, escutou o chamado de Deus? Não vou mexer com o pobre padre. Não mexa com ele, porque não é bom mexer com os servos de Deus. Pode ser justamente um truque, papai. Para que a gente não encoste nele. Não seria muito inteligente me enganar. Então mantenha-se bem longe dela. Estamos entendidos? Vou falar com ela, se o senhor concordar. Vai. E depois, desaparece da vida dela. Deus já se encarregou de tirar o lixo que é um Lopes Mendes do seu caminho. Vamos. Tem certeza, tio? Sabe de uma coisa? Eu gostaria de ver a cara do Ezequiel quando ele souber que um dos seus filhos virou sacerdote. E digo mais, quando fizer a primeira missa, nós iremos e vamos rir muito vendo um Lopes Mendes de saia pregando a palavra do senhor. Se algum de vocês pensarem em virar padre, prefiro que morram. O Sebastian não é advogado coisa nenhuma. É um padre. Você sabe. A Julia sabe. Meus outros filhos sabem. E querem me fazer de imbecil. Ezequiel, me solta que você está me machucando. Eu deveria andar sua cabeça. Isso sim. O que você achou? Que eu nunca ia descobrir? Desde quando alguém consegue mentir para Ezequiel Lopes Mendes me disse? Bem, se você já sabe, então por que eu não pergunto exatamente para o Sebastian? E assistir dele é verdade. Porque eu quero que ele me conte sem eu ter que perguntar. Porque você foi tão corajoso para poder me enganar, não é? Vai ter que ser mais corajoso ainda para me dizer na cara. com um terço pendurado no pescoço. O que você vai fazer? Arruma tudo que o Xavier vai sair do hospital. Ezequiel? Eu não quero saber o que você estava fazendo lá naquele orfanato imundo. O que eu quero saber é o que o Max e a Selvagem estavam fazendo lá. Fala! Lá onde? Ah! Ah! Sim, sim, sim. No orfanato, no orfanato. Não sei o que eles estavam fazendo ali. Ai, mãe, você não serve nem sequer para bisbilhotar! Ai, eu tenho que pensar em alguma coisa. Ai, o que será o que será? Eu não posso permitir que essa selvagem ande para cima e para baixo com o Max. Não, isso não vai me ajudar. Meu amor, mas se ele está ajudando ela na empresa, é lógico que que fiquem juntos, não é? Ah, chega, mamãe! Definitivamente, você não está me ajudando muito. Eu preciso desacreditar essa mulherzinha na frente do Max. Eu preciso que ele se decepcione com ela porque ele está entusiasmado. Não, não dá nada. Meu amor, meu amor, ela não é má. Camila não é má. O que acontece é que ela teve uma vida muito dura. Dura? Sim. Por favor, duro foi o que eu fiz em Paris, fingindo na frente de todo mundo, trabalhando como garçonete para não morrer de fome. Você está vendo essas mãos? Sim, claro. Sim. Você acha que essas mãos foram feitas para lavar o chão? Não. Para lavar pratos? Não. Não, não, não. Eu não nasci para que as pessoas me olhem por baixo. Eu nasci para estar por cima. Sim. Aqui. Aqui embaixo, embaixo. Ok. Sul. Aqui. Aqui no rosto. Apaga. Perfeito. Corta. Ai, sim. Outra vez você aqui? Sim, olá. Eu estava passando para checar o sistema operacional dos computadores da cabine, mas já estou indo. Só queria dizer oi. Ok. Mas o que será que esse senhor quer comigo? Será que... Não, não pode ser. Não pense tão mal, Julia. Esse senhor pode ser seu tataravô? Não. Ai, belíssimo, belíssimo. Chama a violeta, meu amor. Você me entende? Esses são quatro. Aqui são quatro lá, meu amor. Não pode ter, por favor. Guarda tudo. Guarda tudo. Guarda tudo. Fausto. Aqui devo o imenso e maravilhoso prazer da sua presença. Porque é isso que você é, amorzinho. Um excelente cavalheiro. Eu vim te oferecer o negócio. Mas, pelo visto, alguém já se adiantou. Que pena por você. Pena? Por quê? Por isso? Não. Ai, não. Isso não é o que você está pensando. Vem aqui, meu cavalheiro. Definir estampa. Melhor ainda, porque não me conta. Aqui, assim, bem pertinho do ouvido, qual é o negócio que tem pra nós. Tinha. Porque você me traiu com o Ezequiel. Não, 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 meu gentleman. Nada de traições. Apenas sou uma mulher aberta a licitações e propostas. Porque não me diz qual é a sua e eu vejo pra quem eu dou o prazer de fazer este negócio comigo. Está bem? Eu vou dizer qual é a minha proposta. Falemos de negócios. Agora mesmo vou falar com a Astrid pra começar a se mexer. Essa ajuda para o orfanato precisa sair o mais rápido possível. Não sei, Max. Eu não acho que essa lagartixa de salto vai querer dar algum dinheiro a ninguém. Mas, enfim, você é o chefe. E eu não vou te dizer nada. E é assim que você pensa em ganhar o presente que eu te ofereci? Por isso que você precisa ficar presa durante o dia todo no escritório pra você não fugir das suas responsabilidades. Presente? De que presente meu pai está falando? O senhor Ezequiel ofereceu me pagar um curso de secretariado executivo. O que você acha? Você me ajuda de um lado e seu pai me ajuda de outro. Eu tenho que acender uma vela porque hoje meu dia foi só de boas notícias. Amélia. Sebastião? Por que você está vestido assim? Vai, então. Peça pra que te expliquem como é o curso e o que tem que fazer. Depois vou pessoalmente dizer quais são as suas funções. Licença. Tá, tá. Mas quem vai me colocar a par de tudo isso? Melhor eu perguntar pra não fazer besteira. Quero que você descubra o paradeiro de uma mulher. Esteja onde estiver. Quero que você mova céus e terra até encontrar a causa blanca. Música 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 Vengo con um peito acelerado E uma sonrisa que delata o meu coração en amação Vengo com a felicidade muestra E junto a ela eu traigo um beso Que me den si der resposta Vengo con una maleta llena de canciones Escribí para desahogar todo este amor